O auditório do Centro Pastoral da Paróquia Sagrado Coração de Jesus recebeu na noite desta terça-feira, dia 16 de fevereiro, um encontro com líderes da Pastoral da Criança. Estiveram presentes os agentes das paróquias Santo Agostinho, Nossa Senhora da Paz, Santo Antônio de Castanheira e Sagrado Coração de Jesus. A facilitadora do encontro foi Daniela Orlovski, que faz parte da Coordenação Nacional da Pastoral. A mesma ressalta que foi trabalhado com os participantes. O principal objetivo é fazer com que o líder perceba que ele não está sozinho na caminhada, que junto a ele tem outros que dedicam a sua vida em prol da vida dos mais vulneráveis e principalmente para alertá-los de que nós estamos exercendo a nossa missão por causa do próprio Cristo. Um enfoque na espiritualidade e principalmente nas ações que ele desenvolve na comunidade, que é a visita de família em família para acompanhar crianças e gestantes, a celebração da vida e também a reunião de reflexão e avaliação, que nós chamamos o tripé da missão da Pastoral da Criança. De que forma esse tema será trabalhado? Nós abordaremos em forma dinâmica na construção da logomarca da Pastoral da Criança. Então nós iremos explicar e fazendo alusão com a realidade que eles vivem na comunidade. Daniele, para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, qual a mensagem que pode ser deixada em relação à Pastoral da Criança? A Pastoral da Criança, ela necessita hoje urgentemente de pessoas voluntárias, para que junto a nós venham somar forças. Então o grande apelo que nós fazemos, nós líderes, é que mais pessoas dediquem um pouquinho do seu tempo em prol do outro. O Papa Francisco vem nos pedindo com muita insistência que nós saiamos da nossa comodidade pessoal e vamos ao encontro do outro. Então a Pastoral da Criança vem respondendo a esse apelo e também é o nosso desejo que mais pessoas venham se formar e se fortalecer conosco. Alexandra Francelina, que é líder da Pastoral da Criança na Comunidade Nova Jerusalém, contou um pouco sobre o trabalho que é realizado. A gente atua com visitas às famílias todos os meses, fazemos a celebração da vida na minha casa, que eu achei mais prático para a gente também, pela localidade, pela praticidade da gente estar desenvolvendo o melhor trabalho, fica mais acessível. E a gente todos os meses reúne as famílias e procura fazer uma celebração bem bonita, interativa, que todas as famílias possam interagir de acordo com os temas elaborados pelas líderes da Pastoral da Criança. Alexandra, a partir do momento que você entrou dentro da Pastoral da Criança, o que mudou na sua vida? Qual foi a sua visão a partir dali? Eu acho que a interatividade com todas as famílias da comunidade e o prazer do conhecimento, que cada vez mais a gente adquire mais conhecimento e a gente acaba evoluindo, tanto espiritualmente, como socialmente, como ser humano. A coordenadora da Pastoral da Criança na Diocese de Juína, irmã Maria Ana Mendes, afirma que o trabalho é grande e gratificante, mas que precisa de mais agentes para realizá-lo. É uma pastoral que atendemos bastante criança, tem uma caminhada de vários voluntários, mas ainda necessitamos de pessoas que nos ajudem a fazer com que esse trabalho cresça cada vez mais. E as pessoas que estão nos acompanhando e sentirem tocadas, que querem adentrar a Pastoral da Criança, como elas devem proceder? Elas podem procurar a sua paróquia, em toda paróquia tem coordenação da Pastoral da Criança, ou então entrar em contato com o escritório da Pastoral, que fica ali na casa da mãe gestante, ou pelo telefone 3566-3809. Irmã, e sobre a realização deste encontro hoje, o que pode ser dito sobre ele? Esse encontro vem nos ajudar um pouco a animar a Pastoral da Criança, com a coordenação nacional que faz esse trabalho, e vai nos ajudar a esclarecer alguns pontos, que elas tenham dúvidas, algumas coisas que elas gostariam de ser esclarecido, e também nos animar um pouco na caminhada da Pastoral.